E nós chegamos aqui num ponto importante de Jacir, Antônio, que pedra linda é aquela ali? É, ela pôs o nome dela de Pedra do Bugi. É? Isso. Tem um rapaz ali, velejando ela que legal. E ali passava o Rio Grande? O leito do Rio passava justamente na beirada da pedra ali. E aqui tá bastante fundo, viu? É? Aqui é fundo. Então ali é uma parte mais funda que tem no lago, porque era onde era o leito certinho do Rio Grande. O leito do Rio certinho. Gente, nós estamos colocando algumas fotos antigas aí pra você ter ideia de como que era e de como que está hoje. Então, a Pedra do Bugi aqui é um ponto que todo mundo que vier em Jacir tem que conhecer também. Tem que conhecer. Esse é um ponto turístico nosso também. Virou patrimônio do município hoje. E olha que legal, gente. É muito bonito, viu? A gente tá com o barco paradinho aqui pra poder curtir e ter um condomínio também muito legal do lado. Eu tô gravando aqui em Jacir, que tem essa represa linda. Muita água. Mas eu não abro mão de trazer comigo a água mineral viva. A água mineral mais leve do Brasil. Excelente pro funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde pra toda a família. E tem ainda a fonte Roda d'Água, que é igualmente leve e boa pra saúde. E nasce na Serra do Elefante entre Matheus Leme e Juatuba. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor Água Viva, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre pra essa grande família. Água Viva, Viação Cipó, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. A gente continua conhecendo aí o belo município de Ijaci, que tem a represa do funil, mas também tem muito mais água. Nós estamos aqui na região de Faesqueiras, na Cachoeirinha. E ela é muito legal, sabe por quê? Tem várias quedas. Nós estamos nessa aqui e aqui a gente sente aquela brisa, né? Muito gostoso o ambiente, muito preservado. Bastante árvores, né? E você vê aí, até pelas imagens aéreas, que é difícil de localizar a cachoeira das alturas, porque as matas estão bem preservadas, principalmente essa mata ciliar. Agora eu queria destacar para vocês uma questão importante. Essa cachoeira aqui não está aberta à visitação. Ela foi liberada para a gente gravar, mas com essa condição, da gente avisar que é uma área que ainda não está liberada para banhos. Então você vai vê-la somente aqui na Viação Cipó. Nós viemos para mostrar para vocês e todo mundo poder curtir essa beleza aqui de Jacir, a Cachoeirinha. Um lugar bem agradável, um lugar bem preservado, com água limpinha, vocês podem perceber, com várias quedas e que vale a pena para dar aquela tranquilizada, aquela relaxada. Mas volto a dizer, está fechada para visitação, é um lugar para ver só na Viação Cipó, ou então no Viajando Contolento, meu canal do YouTube. Você pode entrar lá ou no Instagram e conferir também. Belezas de Minas, belezas de Jacir, que a gente está descobrindo para vocês. Cachoeirinha, um lugar bonito aqui da cidade. Vocês estão assistindo o programa aí, está muito bonito, né? E tem mais novidades para vocês. É isso mesmo, a loja do Viajando Contoledo vai ter um desconto especial para quem gosta de assistir a Viação Cipó. E olha só, a gente tem muitos produtos. Tem uísque mineiro, cachaças da melhor qualidade. A gente ainda vende bonés, doces e muitos outros produtos que são a cara de Minas Gerais. A nossa ideia é essa, é que todo mundo possa comprar, onde estiver no Brasil, um pouquinho do nosso estado, que produz esses sabores maravilhosos. Então, olha só a novidade. Você acessa a nossa loja pelo QR Code que está aparecendo agora, ou então, entra lá na loja diretamente e use o cupom de desconto viação10. Você terá 10% de desconto em toda a loja. Olha só que descontão, hein? Vale a pena conferir agora, comprar e ter um pouquinho de Minas na sua casa. Então, estou te esperando lá no Viajando Contoledo, nessa loja, que é o jeito, o sabor e a cara de Minas Gerais. E agora, vamos começar a receita da aviação se pode hoje. Estou num lugar diferente, não é uma cozinha? Daqui a pouquinho vai ser. Mas eu estou aqui na pousada do lago, um lugar muito especial, também as margens da represa do Funil. E o Gabriel, que é o responsável por aqui. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom? Tudo. Acho que lugar bonito esse seu, hein? Gostou, né? Fala um pouquinho da história dele pra gente. O Espaço Lago da Serra, conhecido como Restaurante Ofenil, o fundador foi meu pai. O Ofenil é dele? Isso, o Ofenil é dele, veio dele. É uma marca que ele deixou com a gente aí. O que é que acontece? Tudo começou através de um barzinho, uma coisa pequena. Então, a gente inaugurou aquele pequeno bar e dali pra frente o trem aumentou. Aí a gente foi adquirindo, foi aumentando e automaticamente. É uma coisa que a gente não espera. E o interessante é que você tem uma estrutura boa hoje, com chalés, apartamentos. Isso, aí a gente vem devagar. Primeiro a gente fez os chalés, construiu quatro chalés. Aí a procura foi grande, a gente pegou e optou pra fazer a pousada. Fez a pousada com mais 12 quartos, todos pra quatro pessoas. Bem estruturado, cama de casal, cama de solteiro, frigobar, ar-condicionado, chalés. Uma área boa com piscina. E ainda a gente tá com um novo projeto aí. A gente tá aumentando mais ainda. Fazer mais pousada, aumentar a área com sauna, aumentar a piscina. Só criando estrutura. Só criando estrutura, se Deus quiser. Então tem a pessoa que vem pra passar um final de semana, alguns dias, fica nas acomodações. Isso. Mas tem deus também. Exatamente. O pessoal vem, fica à vontade, traz as criancinhas pra brincar. Um lugar bem família, pra almoçar, comer uma porção, uma gelada. E no final da tarde vai embora. Quem quiser ficar, fica. Tem a pousada pra poder atender. Tem os chalés. E eu vi que aqui também tem muitas pessoas que às vezes deixam os barcos na marina, que fica ali do outro lado. E frequentam aqui, tanto a pousada quanto o restaurante. É Minas Gerais aumentando suas opções para o turismo com muita qualidade. E esse lago aqui, né, vai concorrer aí com Furnas, vai concorrer com Três Marias e também com o novo Mar de Minas lá em Cláudio. Exatamente. Agora, o que você preparou pra receita pra nós? O alacarte de filé de tilápia. Filé de tilápia. Isso. Tem um bolo especial, tem um queijinho, tudo de bom que a gente gosta. Isso. E é você que vai fazer? Minha mãe. Sua mãe, como é que ela chama? Josélia. Dona Josélia? Isso. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aqui. Um cara da terra que tá empreendendo aqui e se dando bem, porque é trabalhador e Minas Gerais é assim. Agora, dona Josélia, conta pra gente aí os ingredientes que são necessários pra esse peixe tão especial aqui de Jacir. dois filé de tilápia, 200 gramas de farinha de rosca, 200 gramas de queijo mussarela ralado, dois ovos, uma cebola roxa picadinha, salsa e cebolinha a gosto, tempero de alho e sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Uma latinha de molho de tomate, meio copo de vinagre. Uma latinha de molho de tomate, meio copo de vinagre.